Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para uma super dica? E qual é a dica de hoje, Lili? Eu trouxe para vocês, tá? Mostrando o kit escolar, porta álcool gel, laço. Tem esse modelo aqui no canal, hein, Lili? Eu quero fazer ele. Vai aqui na descrição que eu vou deixar o link para você, tá? Amo esse modelo de laço, tá? As pulseirinhas que está vindo no próximo, aguardem. Máscara, que agora faz parte esse ano, tá? É necessário. E o cordãozinho. E para que serve esse cordãozinho, Lili? Para a criança manter a máscara, gente, tá? No pescoço. Então, você vai colocar o cordãozinho de um lado, o cordãozinho do outro, olha lá, viu? Vai passar por trás do pescocinho da criança, ela vai colocar a máscara na boca. Vai ficar ali. Quando ela parar para poder beber água, ou ela lanchar na escola, ela vai pendurar no pescoço, tá? Esse cordãozinho é para evitar que a máscara fique em cima da mesa, em qualquer outra parte, entendeu? Porque criança, gente, dependendo da idade, ou acho que em qualquer idade, a maioria não tem uma noção do perigo e vai acabar deixando as máscaras em lugares que não deveria deixar. Então, o cordãozinho, ele é exatamente para poder trazer isso, para ficar pendurada no pescoço. E eu vou dar essa dica agora. Vamos lá, meninas. Agora, nós vamos aos materiais necessários, tá? Porém, eu vou estar mostrando aqui, são opções, porque você pode explorar diversas opções, tá? Diversos modelos, criatividade. É, isso aí, cores, tudo. E assim, embarcar. Vamos lá? Cada um faz de um jeito, né? Eu vou mostrar como que eu montei, tá? Para fazer, eu vou estar usando o fio de nylon. Eu escolhi, gente, o de 25, tá? Milímetro. E também, depois, eu vou fazer com o cordão encerado, tá? Vocês vão estar vendo. Aqui, ó, eu pego, para ficar leve e pequeno, a bolinha. São contas, tá? Número 6, eu já compro ela colorida, tá vendo? Tem também, essas contas de letras. Deixa eu subir para vocês verem. Isso aqui é porque eu estou montando vários, tá? Aí, ó, eu já coloquei o nome e, do outro lado, ABC. Esse aqui, é umas contas que vende, tá? Passador ali, ó, para colocar em pulseiras, pacotinho. Isso aqui são coisas baratinhas. O, ó, fecho, tá? Argolinha, tá vendo? E o acabamento, tá vendo? Aqui, eu peguei esse bem pequenininho, porque ele só vai passar o fio de nylon, tá? Então, você vai precisar de tudo isso. Aqui, também, eu peguei umas continhas, número 4, tá? Para ficar bem levinho. Ela tem, ela reflete, tá? Olha lá, ela é transparente. Porém, ali, ó, ela dá um brilho, tá dando para ver? Olha, gente. Colorido, tá? Então, vamos lá? Vamos embora começar a fazer? Porque aqui, ó, eu cheguei a usar o fimo, tá vendo? Mas, usei vários cores para ficar bem alegre. Aqui, usei um acabamento de coraçãozinho. Esse aqui, eu já vou fazer diferente. Assim, vai indo. Vamos embora? Agora, vamos começar a fazer? Agora, nós vamos começar, tá? Vamos embora lá no passo a passo. E a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar um acabamento, tá? Nisso, você vai fazer isso aqui, ó. Eu dou uma volta, tá? Olha lá. Passo aqui por dentro, tá? Isso aqui é para ficar firme, tá, gente? Ó. Aí, eu desço, tá? Tá vendo? Passei aqui no meio, ó. É porque é transparente, tá? Tô passando no meio. Agora, tá? Nós vamos passar aqui por dentro. Ó. Vou pegar aqui, vou passar a primeira ponta aqui por dentro. E a segunda ponta aqui por dentro. Olha lá, ó. Ó. Fiz isso, gente. Tá vendo? Ó. Feito isso aqui, ó. Eu vou pegar o alicate e vou fechar um lado. Tá? Olha lá. E agora, eu pego o alicate e fecho o outro lado. Tá vendo? O acabamento. Como é fio de nylon, ele fica transparente, tá? Gente, a medida, tá? É acima de cinco anos, eu faço cinquenta, cinquenta e um, cinquenta e dois. Na realidade, vai muito da criança. Porque tem criança que tem cinco anos e veste. Mas eu aconselho fazer cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e cinco centímetros, tá? Então, ó. Nós vamos pegar, tá? Já vou fazer aqui o acabamento pra vocês verem. Então, vou pegar, ó, a argolinha. Vou abrir, tá? Vou colocar aqui, ó. Vou pegar o fecho e vou fazer isso aqui. Eu até pedi já, já encomendei. Tem esse fecho colorido, gente, tá? Pra ficar mais bonito ainda. Ó, prontinho. Tá vendo? Agora, nós vamos começar a colocar, tá? E eu vou começar pela florzinha, ó. Eu vou pegar a florzinha e vou passar. Aqui ficou aquela ponta, que eu também vou colocar pra dentro, ó. Então, vai começar desse jeito aqui, tá? Então, ó, veio a florzinha. Agora, eu vou pegar uma conta transparente, tá? Vou pegar, vou levar até o final e vou colocar dentro das duas linhas aqui, ó, de nylon, ó lá. Ficando desse jeito aqui. E vou colocar o ABC desse lado. Então, eu começo pelo A, aí coloco o B, coloco o C. Gente, o importante nesse cordão aqui, é você não colocar muito peso, tá? É muito importante isso, porque tem contas que é pesada. Então, você confere pra ver se elas estão levinhas, ó lá. ABC. Agora, eu vou colocar outra conta. Essa daqui é a número 4. Pra poder dar um acabamento, ó. Prontinho. Olha lá. Deixa eu colocar aqui, dentro daquele outro pedacinho de linha, ó lá. Já vou cortar ele, tá? Então, ó. Ficou desse forma aqui. Olha que lindo. Agora, vamos colocar outra florzinha pra começar o... Vamos lá. Azul. Aí, eu vou colocar a conta transparente, tá? E assim, você vai brincando, gente, ó. Se achar que ficou muita informação, você tira e coloca mais continha transparente, tá? Olha que lindo que vai ficando. Agora, nós vamos começar a colocar essas daqui. Então, eu vou numa sequência assim, ó. Então, eu vou colocar o... Azul. Amarelo. Vou botar o rosa. Deixa eu botar aqui um lilás. E um laranja. Olha lá. E vou descer. Ó. Aí, vou colocar agora as continhas transparentes. Ó. Vou colocar uma... Duas... Três. Aí, vou colocar uma florzinha. Aí, vou colocar novamente... Uma... Duas... Três. Gente, isso aqui veio agora, essa inspiração, tá? Olha. Tá vendo? Aí, vou seguir aqui. Eu vou colocar mais um pouquinho dessas continhas, tá? Então, ó. É azul. Amarelo. Rosa. Roxinho. E... Cor de abóbora. Aí, vou colocar três dessa daqui. Então, vamos lá. Uma. Duas. Três. Ok. Agora, coloco uma florzinha. Mais... Mais... Uma... Duas... Três. E vou seguindo a sequência que eu fiz aqui. Tá vendo, ó? Eu vou seguir isso aqui e já volto pra mostrar a vocês, tá? Tinho, meninas, ó. Eu já adiantei bastante, tá vendo? Deixei lindo. Deixei lindo bem no final, tá? Fui seguindo a mesma sequência. Olha como que tá ficando lindo. Aqui, nós já vamos ir para o acabamento, tá? Tá vendo? Ó. Ó. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. O azul. O amarelo. O rosa. O roxo. E a tangerina. Isso mesmo, ó. Agora, vou seguir o mesmo acabamento do outro lado. Deixa eu tirar isso aqui pra gente ter uma visão melhor, tá? Então, aqui, ó. Eu botei um transparente, uma florzinha. E as letras. Então, ó. Um transparente. Uma florzinha. Outro transparente. E as letras. Mas, do outro lado, as letras vão entrar o oposto, tá? Ao contrário. De trás pra frente. Então, ó. E. L. L. O E. Vamos lá. O B. O nome entra de trás pra frente. Ó. O A. O S. Tá? E o I. Pronto. Agora, o que que nós vamos colocar? Linha transparente, tá? Uma florzinha. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver qual que eu coloquei. Que é a verde. Então, vou colocar uma mais acesa. Vamos colocar uma rosa. E agora, nós vamos novamente para o outro acabamento. Tá? Então, nós vamos pegar aqui, ó. Colocar bem próximo da flor. Tá? Vou afastar um pouquinho. Porque nós vamos passar por cima, tá? Ó. Vou dar uma volta. Aí, ó. Vou passar com uma ponta, tá? Aqui dentro. Vamos lá. Passei com a ponta aqui dentro. Tá? Agora, nós vamos vir aqui, ó. Por cima. E vou passar pra poder... Aqui por cima. Ó. Vamos dar uma volta aqui. Peraí que eu tenho que mostrar a vocês, gente. O que eu tô fazendo, ó. Vou dar uma volta aqui. Ó lá. Tá? Ali, ó. Bem por dentro. Viu? Passei por cima, ó. Pra poder passar aqui dentro. E essa ponta aqui... Eu vou passar aqui dentro. Novamente. Tá vendo? Olha lá. Desse jeito aqui, ó. Tá? Só pra poder fixar bem. Firmar bem, gente. Feito isso... Eu vou fechar esse lado. Ó lá. E vou fechar o outro lado. Tá? Bem fechado. Agora, eu vou pegar essa ponta e vou descer aqui, ó. Por dentro da flor. Tá? Aí, eu vou descer aqui por dentro dessa continha. Tá? Ó lá. Já tá vazando cá embaixo, ó. Tá? Aí, eu desço e corto. Vamos lá. Ok. Prontinho. Agora, nós vamos pegar uma argolinha. Tá? Vamos lá. Eu tô trabalhando com a dourada. Então, ó. Vou abrir ela. Vou passar aqui por dentro. Vou pegar um fecho e vou passar também aqui por dentro. Eu vou fechar. Ali, ó. E prontinho. Já tenho mais um cordãozinho. Olha que lindo que ele ficou, gente. Prontinho. Ó. Pra Isabelle. É a minha filha, né? Olha que lindo, gente. Mais um. E agora, eu vou produzir mais. Daqui a pouco, eu vou trazer outras ideias pra vocês, tá? A respeito desses cordõezinhos. E também das pulseiras, gente. Tá? Tem muita coisa vindo por aí. Então, ó. Ativa o sininho. Não deixe de acompanhar. E qual a sugestão de preço? Gente. Eu tô fazendo, tá? Kits. Eu tô colocando porta, álcool gel, a máscara, o laço. Então, o cordãozinho, eu não tô vendendo separado da máscara. Mas, se eu fosse vender, eu venderia ele a 15 reais, tá? A ideia desse cordãozinho é igual aquela cordinha, tá? Que segura o óculos. Então, tá aqui, ó. Mais uma dica pra você agregar nas suas vendas, tá? E aproveitar e muito. E eu ainda tenho que produzir bastante. Então, vamos lá, gente? Um beijo. Fiquem com Deus, tá? Que vocês possam se inspirar. Que 2021 seja o ano da vitória na vida de vocês, tá? Porque Deus abençoa. Ele abençoa, ele cuida aquele que coloca a sua vida, os seus projetos, seus sonhos em suas mãos. Então, coloque nas mãos de Deus. Vá atrás, trabalhe, acredite. Porque 2021 será o ano da nossa vitória. Amém? Então, um beijo e até a próxima dica. Um beijo e até a próxima dica.